E atenção, cinéfilos de plantão! Professores do Departamento de Comunicação Social da Unicentro promovem o primeiro F-Círculo, debate sobre ficção científica. O repórter Valdecir Cúrpias tem mais informações. Entre os dias 9 e 13 de agosto, acontece na Unicentro, no Campo Santa Cruz, o primeiro F-Círculo, uma promoção do Grupo Círculo de Conversas. Para explicar um pouco sobre o evento, eu converso com o professor Francis Mar, fomentão do Departamento de Comunicação Social. Professor, primeiramente, o que é o F-Círculo? O F-Círculo é um grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa que tem esse objetivo de produção científica, registrado no CMPQ, certificado pela instituição, pelo Unicentro, mas a gente tem uma proposta um pouquinho diferente dos grupos tradicionais, que é só produzir pesquisa científica. A gente também faz esses círculos de conversa, esses debates, esses eventos que promovem essa interação do conhecimento, da academia, da própria comunidade acadêmica, para debater esses filmes, por exemplo. Para essa mostra agora, foi feita uma seleção de filmes de diversos países, e diversas épocas que foram produzidos. O que o professor pode estar comentando para a gente a respeito dessas obras que participarão da mostra? O objetivo do F-Círculo é fazer um debate sobre a ficção científica e o cinema. Então, a escolha dos filmes foi feita pelos próprios palestrantes que virão. Cada palestrante que vem de uma região do país, tem de Curitiba, de São Paulo, tem da União Oeste, são todos professores, doutores, pesquisadores dessas linguagens, do cinema e da ficção. Então, eles vêm debater e já indicaram uma produção para a gente estar discutindo. Então, a proposta desse evento, que é gratuito, basta entrar no site da Unicentro e fazer a inscrição, e a pessoa vem, assiste o filme, e depois faz esse debate, esse diálogo aberto, aberto a todas as pessoas, com esses palestrantes. Com relação à participação, vai ser emitido o certificado? Como que funciona para a pessoa que quiser participar? O evento são cinco dias, de 9 a 13 de agosto, na próxima semana. E a pessoa que vem participar, faz a inscrição no site, para poder receber o certificado. Se ele vem um dia só, quer dizer, uma noite, quando ocorre o evento, todas as noites, ele ganha o certificado por essa noite. E se ele vier todas as noites, ele ganha o certificado por todas as noites. Tá certo, professor, obrigado. Lembrando aí que a mostra de filmes é seguida de um debate temático, e na segunda-feira o credenciamento acontece às 18 horas. Nos outros dias o evento acontece a partir das 19. Pode ser curvas para o Unicentro TV. Unicentro TV.